Então pode vir, manda o bispo! É nóis! Canta, garoto! Vamos que vamos! Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou Até hoje tamo junto fazendo amor Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou E até hoje tamo junto fazendo amor Fazer amor é bom demais quando a gente faz Bem gostosinho Fazer amor é bom demais Quando a gente faz Com carinho Fazer amor é bom demais Quando a gente faz Bem gostosinho Fazer amor é bom demais Quando a gente faz Com carinho Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou E até hoje estamos juntos Fazendo amor Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou E até hoje tamo junto fazendo amor Show, 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 show Arrocha a chama Mano, bicho, foda o forró Aí sim, ó Aí sim, ó Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou E até hoje tamo junto fazendo amor Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou E até hoje tamo junto fazendo amor Fazer amor é bom demais Quando a gente faz bem gostosinho Fazer amor a gente faz com carinho Fazer amor é bom demais Quando a gente faz bem gostosinho Fazer amor é bom demais Quando a gente faz com carinho Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou E até hoje tamo junto fazendo o amor Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou E até hoje tamo junto fazendo o amor Arrocha! Manda o bispo do forró Para o Brasil! Aloida! Aquele abraço, meu amigo! Obrigado! Segura Manda o bispo! Tamo junto! Manda o bispo! Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou E até hoje tamo junto fazendo o amor Aê! Sucesso! Manda o bispo! Obrigado por ter vindo e cantar essa música Essa música é boa, hein? Obrigado! Eu acabei de compor ela, né? Sério? É lançamento aqui no teu programa Olha! Você nem me avia Então a produção A produção tem que ser avisada Porque quando é lançamento Sabe o que acontece? A produção DJ Ele solta uma vinheta Sim, sim Quer ver? Olha só! Quando é lançamento Lançamento! Entendeu? Entendi É isso daí! Entendi! Tá bem? Obrigado! Tô bem! Quando é que você vai trazer seu filho pra cantar que canta muito? Meu filho canta muito Ele tem... Ele é assim... Ele é um tipo de um cara que não gosta de cantar no público Mas canta? Canta! Canta muito bem! Mais debaixo de chuveiro! É um compositor, então Olha que legal! Ele tem mais de 300 músicas por aí A maioria é reggae, né? Ah, reggae! Mas ele canta muito bem Que legal! Pois é! E você? Parabéns! A música tá linda! Essa produção tá linda! Ele vai até subir o som Porque nós vamos no intervalo curtindo mais você! A gente volta já já! Sobe o som! Sobe! Só no miudinho, mano bispo! Sucesso! É isso aí! Sucesso! Sucesso! Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou Eu fiz amor com ela e ela gostou E até hoje tamo junto fazendo o amor Valeu, galera! Tchau! Valeu, valeu! Obrigado, Irã! Sucesso! Obrigado! Você mora no meu coração e não paga pensão, hein? Falou, tchau! Tchau! E aí Obrigado.